O indicador de confiança no consumidor recuperou no último trimestre de 2022, mas mesmo assim manteve uma tendência negativa face ao mesmo período de 2021. É o que dizem os dados do inquérito de conjuntura às famílias divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas. No quarto trimestre de 2022, o indicador de confiança do consumidor teve tendência ascendente do último trimestre, realçando um ligeiro aumento na confiança das famílias, apesar do referido indicador evoluir desfavoravelmente face ao mesmo período do ano de 2021, lê-se no relatório publicado hoje pelo INE. O resultado é justificado pela apreciação negativa das famílias sobre a sua situação financeira para os próximos 12 meses, bem como a evolução da situação económica do país também para os próximos 12 meses e o desemprego. Relativamente ao trimestre homólogo, sublinha o Instituto Nacional de Estatística. Para as famílias inquiridas nos últimos dois meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram positivamente relativamente ao trimestre homólogo. Na opinião dos inquiridos, nos últimos 12 meses, os preços aumentaram e o desemprego diminuiu relativamente ao mesmo período de 2021. Quando questionados sobre se atencionavam comprar um carro nos próximos dois anos, 93,8% dos inquiridos afirmam ter a certeza absoluta que não vão o fazer. Relativamente à intenção de comprar ou construir uma casa, nos próximos dois anos, 74,9% assumiram que não o previam fazer e 11,5% afirmam que provavelmente o vão fazer. Cabo Verde recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente de uma forte quebra na procura turística, setor que grande 25% do produto interno bruto do arquipélago desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19. Ainda em 2020, a economia nacional registrou uma recessão económica histórica equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021, impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o governo baixou em junho a previsão de crescimento de 6% para 4%, que depois voltou a rever, mas em alta, acima dos 8% e já em dezembro para 10% a 15%.